Vocês ficam se apegando ao passado, a essa briga de família, isso não leva ninguém adiante. Quando eu quiser a sua opinião, eu te chamo. Sabe por que você tá incomodada assim? Você sabe que no fundo, você é a responsável pelo sofrimento da Julieta. Hoje, 8h30 da noite. Fui eu que chamei. Aliás, eu me arrependo profundamente. O que que ele disse? O que que ele disse? Imagina, diz que eu roubei o sec. Você acredita dela? Ele me acusou de ter roubado o sec. Então, eu te chamo enfermeiro.